Eita bexiga negado, eita baqueiro arrochado, baqueiro bom é assim, derruba no vilha e bota pegado. Eita baqueiro bom de boi, eita baqueiro arrochado, baqueiro bom é assim, derruba no vilha e bota pegado. Eita baqueiro bom de boi, eita baqueiro bom de boi, eita baqueiro bom é assim, derruba no vilha e bota pegado. Eita baqueiro bom de boi, eita baqueiro arrochado, baqueiro bom é assim, derruba no vilha e bota pegado. Eita baqueiro bom de boi, eita baqueiro arrochado, baqueiro bom é assim, derruba no vilha e bota pegado. Quando ele entra na pista é pra ser campeão, não tem no vilha arisca que ele não pote no chão. Tem um cavalo afamado, nunca lhe deixou de lado, é o melhor do certo. Vai vem negão, vai vem. Ô 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 Eita Vaqueiro! Eita Vaqueiro! Eita Vaqueiro! Engachado! A equipe Aras Verde! A rocha Vaqueiro desenrolado! Eita Vaqueiro! Eita Vaqueiro! Olha! Eita Vaqueiro! Eita Vaqueiro! Eita Vaqueiro! Eita Vaqueiro! Eita Vaqueiro! Espera aqui Pessoa! Olha aí É um desafio da Pega de Boa! Eita Vaqueiro! Olha aí! O negócio aqui Olha aí pessoal Em cima da pedra Olha o tamanho E onde ele nasceu aqui Preste atenção aqui Olha o tamanho dos espinhos Olha onde foi que ele nasceu aqui O local Olha aí Como é as coisas de Deus Olha aí Em cima da pedra Só uma brechinha aqui de areia Tudo que Deus faz é bem feito Obrigado meu Deus Deus nos abençoe Um abraço para vocês todos aí Tamo junto misturado Vamos para mais aí Deixa o like Deixa o like Não esquece do like aí Essa daqui é a segunda parte dos vídeos Vai achar o vaqueiro Eita o vaqueiro quente Bora vaqueiro A rocha Passou o nome Cuida Como é o nome Como é o nome dos vaqueiros Na localidade meus amigos Pode já Guaraminanga Maninca vaca Guaraminanga da equipe Corte de raça Show Onde as barreiras São de rapadura E os rixões de leite Eita É bom demais A rocha Tamo junto E aí lourinhos Vamos botar para atorar Show É isso aí Menino Vocês viram aí Cutuque e fura Um abraço para vocês todos aí Tamo junto Tá chegando a sexta-feira E as horas já tá marcadas Vou agitar os cavalos E convidar a mulherada Vai ser grande o desmantelo Nos bolão de vaqueia Vou sair de madrugada Puxando meu paredão No reboque meus cavalos A linhagem do roxão Que a festa melhor do mundo Acontece no sertão Quando eu chego nos bolão Logo no mês cedo o dia Abra a mala e solta o som Com forró e poesia Seja sábado e domingo A forré minha companhia Vou filmar aqui Continuar filmando aqui O Marcelo e Quim Fazenda São Vicente Ei cabradeiro Caiu O Quim não errou a cara Mas não to errar o homem Onde foi que os homens passaram aqui Vai, vai, vai Passaram aí Passaram aí Passaram aí Passaram aí Passaram aí Vai descirar o desse aqui É não Parece que ele caiu bem aí Foi Olha o chulapinho De camisa laranja ali Porque a venta é do tamanho da minha Show garoto É isso aí Não é brincadeira É isso aí A gente tem que fazer As filmagens tem que tentar Lá vem o homem voltando O que aí Rebota Não, o Quim já voltou ali Vamos pegar aqui Os homens aqui Bora o vaqueiro A rocha Passando aqui O tempo dele Diga agora Olha o homem ali 1,30 Bora o vaqueiro Olha os irmãos aí Os irmãos Os irmãos vaqueiros aí Vamos descer nessa aqui agora Pega aqui os homens aqui A equipe corre de nós Que se apresenta agora É o cartão 13 que vem Tudo ok Tudo certo Aguarda a São João Pega a brinda aqui Viu menino Mas o Marcelo retornou Rapazes na São Vicente Aí partiu Decolou Viu A equipe corre de nós Que vai descendo É o cartão 13 O movimento é pra cá Rafael e Micael Na 14 Descendo é por lá É isso aí Vamos pra mais um aqui Olha o vaqueiro Raimundo Truvão aí No relógio Ok Só marcando Marcando o tempo aí O Raimundo Truvão Aqui bota furando Aqui bota furando Gabriel e Micael Que vem agora Do Boi da V Já o turismo é parceiro Deixa o Boi passar Aí tá valendo Partiu Decolou Vai Micael e Gabriel Descendo aqui Bota furando Que vai descendo Cartão 14 Já pode vir pra cá Arthur Alô Arthur Arthur e Fernando Que se apresentam Do cartão 15 Já o movimento é por lá O movimento é por lá Do próximo rodízio Começando na 26 Tudo bom Bora Raqueiro E aí Raqueiro É 06 Lula É 06 Movimento A Bicael Já deu Novamente A 17 Vai a próxima Vai a próxima Agora Raqueiro Arrasta não Morrida na 43 Outro jogo A cancela Partiu Paulo Pressione aí Paulo Alô Paulo Pressione 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 Para o lado Nega Vai descendo Vai descendo Pressione Vai Arama Arame Eita Vaqueiro Aí Eita De primeira mão Eita Vaqueiro Desenrolado Essa aqui Foi boa Arrocha Vaqueiro Como é o nome Dos vaqueiros Aí meu filho E o outro Que saiu Aí Bob Pressão Paulinho Pressão De qual É a localidade Ah Tapeba o sul Show É isso aí Vamos um jeito misturado Bora meu amigo Jardim Aí meu amigo Ficão de carneiro Cadê vocês Cuida O negócio aqui Tá bom Show Deixa o like Deixa o like Aí no canal Arrocha Vai vai ganhar Cuidado aí pessoal Caiu 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 O negócio aqui Tá pesado O negócio aqui Foi Tu viu a roca que caiu ali, não foi? Não sei se vocês viram aí, pessoal A roca caiu bem ali, ó Mas é muito rápido Nem eu saí de ir pra onde era que eu ia aqui Pra negar não passar por cima de mim Passar por cima de nós, né? Tu é doido Ah, o Marcelo Fazendo São Vicente Vamos da equipe dos cão-miúdo Bora, meu amigo Marcelo Arrocha logo Show Vai, 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 arrocha Arrocha, arrocha Eita menino Bora, Paulo, impressão Arrocha, polinha Show Arrocha, Raimundo Manda um alô aí pro nosso amigo Manda um alô por mim aí de São Gonçalo do Amarante Eita moçada Um alôzão aí pra moçada de São Gonçalo Romano, seu cove E os demais todas Já queremos todas Amém Tamo por cá Se Deus quiser Tamo junto aí em breve Deus quiser, meu amigo Show Manda um alô, sabe aí Tu vim lá com tu Vamos dar as três boas Olha, nosso amigo vim lá com tu Também darei presente na nossa festa Se Deus quiser Se Deus quiser É isso aí Show Delegação Delegação Que se apresenta Cartão 81 Tentado Boi a vez Autorizou Deixa eu vou passar Aí, passou Vai, vai Vai, vai Pode vir pra cá O que ainda não Deixa no circuito Arrocha Ele é graça Aí vai Olha, meu Deus Eita, vaqueiro Quente, menino Passou Zumbota pra torar Como é lá no vaqueiro, meu filho Ah, meu irmão Tá de patina Eita, pacotinho Arrocha Bora, vaqueiro Putu que furo Show Eita, galera Levo uma cipada aqui no braço Já furou, foi tudo Eita, papai Deixa o like Deixa o like no canal Canal Venta de Chulapa Canal da vaqueira Arrocha Bora, São Gonçalo Amarante Arrocha Não, não Canal Canal Venta de Chulapa Diretamente do YouTube Do Instagram E toda a plataforma Show Pesquise lá Vai dar certo Eita, menino Rapaz, o cabo vem descendo Ali pra cá, ó Se o cabo não se segurar Sai bolando aqui, viu Olha, ó Olha a altura aí, ó Vem, vem, vem Vem pra cá, vem, pra cá, vem Isso Vem Rapaz, minha Meu filho Câmera Tá bom, vocês viram aí Me atrapalhei todinho agora, né Vamos filmar aqui Ficou preto Ficou Zoom Ô, rapaz É isso aí Desculpa, Leinar Próximo pega melhor Show Eita, turão Eita, turão Caninana Caninana Atenção, Gugu Atenção, Gugu Próximo descer um churrasco Pra minha assessora Aqui, o gente Dá uma mulher Dá uma bonita Tá em vinho, João Próximo descer um churrasco Próximo descer um churrasco Não bate a mulher Não bate a mulher Não, mano A mulher do puxão Vem, garoto Bom Só filé Um pra mais Oi Dia 29 Tem que ver Eu tenho uns pra ele Eita Já tem uns pra ele Eu vou ver Eu já tenho uns Marcado pra dia 29 Não tô mais lembrado É qual é o canto Que eu vou Mas dá certo Deus quiser Atenção, Riva Atenção, Pedi Já pode vir pra cá Não é nem Gesso Não é nem Gesso Que vem De boa vez Não é nem Gesso Alô, Nenê Alô, Nenê Alô, Nenê Alô, Nenê Alô, Nenê Alô, Nenê Que se apresenta Agora É tudo É tu e quem É tu e quem Rouba as tu Ei, Doutorão Aí, Gesso Quer que tu perdeu, Gesso Ó Aí, Gesso Olha, Gesso Quer que tu perdeu Pois é, nem correu Pra sal brigar Ô, Santão, Nenê Ei, Doutorão Meu Deus Eita, como esse cara pode dar rancor isso aí Vocês viram aí Eita bexiga, negada Eita Eita, o pau, o pau Olha, vai Pega o bolo, negada Tá aqui, daqui Alô Ai, não Arrocha, o vaqueiro Eita, menina Encontrou o que cura Ui Eita, vocês viram aí Eita, agora que eu escapei de levar um aqui Olha, papão na cara do boi Eita, papai Saiu defendo aí pro lado do riacho Vem mais, vem mais Vem mais Vem pra cá A minha, a minha Eita Eita, quer descida aqui a alta Aí, você vira aí Desce, vem de lá pra cá Arrocha, o vaqueiro Eita, menina Carreira mais decorrada aqui, mano Nessa desfida aqui É descendo aqui, é igual Descendo pé de serra É um vaqueiro voltando, ó Não sei se foi ele que desceu pra ir Pra esse lado aí Pro lado esquerdo O vaqueiro vai lá atrás do Do parceiro lá Que não pode deixar ninguém atrás Parceiro é assim Qualquer hora pode o cara Acontecer alguma coisa Aí a pessoa ficar perto de dentro do mato O cara tem que ir atrás A brincadeira aqui é assim A brincadeira é bruta Passando aí, ó Atrás do gato Eita, menina Aí, moçada Eu tô aqui com o pessoal aqui De Itapébussu Eu vi que nove e quinto Bolão lá em Itapébussu Parque São Miguel Parque São Miguel Qual é a premiação? Como é que vai ser? É cinco mil Cinco mil, né? Vem pé Lugar dois mil Segundo lugar mil Terceito lugar mil E quarto lugar mil Bolão de faixa Pronto Aí Em mirim, tem tudo lá pra pintar Só o Pipe Só o Pipe Só o Pipe Só o Pipe, aí, ó E aí, Loro É isso aí Estamos já misturados Vamos lá, queira Arrocha o nó Cuida Olha, lá Estamos voltando lá, ó Aí, meus amigos, ó O Paulo Impressão Estava à procura Do Espora Não sei se é essa, né? Pode ser a dele Pode ser de outro vaqueiro Vamos lá entregar o homem, né? Ok Atenção Paulo Impressão Vai Espora Paulo Impressão Alô, Paulo Impressão Nosso amigo Máximo Góes Achou que é Espora Obrigado, seu bicho E aí Alô, Paulo Impressão O Espora tá aqui Bora lá Vai lá, vai o Pipe Vai lá, vai o Pirita Vai aí, Pirita Vai, Pirita Aí, vai, Pirita Vai, Pinto Eu quero que já apresento Aqui pelo dia Que vai descendo Já pode retratar Com o Tascão Eita Que os homens Descem ligeiro Aí, mais Aí, mais Aí, mais Aí, mais Aí, mais Aí, mais Segunda vez Aí, mais Aí, mais Aí, mais Aí, mais Aí, mais Vai lá Vai lá Vai lá Tudo ok Deixa Tá bom Vem pra cá Pinto E Luan Alô, Pinto Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Guaramiranga, Guaramiranga, um abraço para Guaramiranga aí, Deus abençoe. O teu parceiro é o menino lá, como é o nome dele? É o Pinto Vaqueira, é o Pinto Vaqueira. Tá Pé-Bussu algum lá, ó. Pinto Vaqueira, tá Pé-Bussu e Guaramiranga, ó. A gente tá aqui o Vopeira, oi, oi, oi. Gartão 89, oi, 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 oi. Eita, cá, Itô. A noite, oi, 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 oi. Qual o pessoal, o torno da semana aí? Eita menino! Rapaz, negado. Entrou só um toco agora aqui, passou nele, meus dedos. Eita menino! Ô, sorte, me dá. Rapaz, o toco passou. Desculpa aí, viu? É porque eu gosto de falar mesmo. O toco passou, entrou, eu pisei em cima do toco. Passou entre o dedo, o dedão do pé. Atravessou a bota. Por sorte, viu? Passou aqui no meio do dedo. Atravessou a bota, viu? Olha só, viu? Atravessou só lá pra bota aqui, ó. Só Deus! Show! Tamo junto! Valeu, obrigado! Bora, Raquelo! Não é ser gente ver não. Não tem vida de gado, não tem milhão não, papai. Show! É pra mostrar o boi que desce no pulgão mesmo. Vai para as bandas. É isso aí. É isso aí. É o negócio lá, papai. E qual é o nome da equipe, meu filho? É, a equipe da casela. Gugu, Lagoa do Juvenal. Lagoa do Juvenal. E Gugu, Raquelo Gugu. Gugu, 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 Gugu, Gugu. É isso aí, meus amigos. Um abraço. Show! Tamo junto! Bora, Louro! Quando é que vai ser o dia da pega de boi aí, meu filho? Dia 29. É na fazenda Ingá. Ingá, né? É. Qual é a localidade de lá? Pentecoste? Pentecoste. Pentecoste. É, né? Pentecoste. Nós vamos rochar lá, quem quiser. Se Deus quiser, dia 29. O Garrote também, no dia lá da pega, no Bingo, viu? Bingo do Garrote, dia 29 de junho. Isso aí, na fazenda Ingá. A premiação é quantos? 3 mil contos. 3 mil reais. Quantos boi? 80. 80. Soltando por menos tempo. É, isso. E a senha? 80. 80 reais a senha também. Na hora. Pronto. Antecipado na hora, 90. Olha aí. Quanto antecipado? 80 antecipado na hora, 90 da hora. Ah, pronto. Olha aí. E o número do WhatsApp, que é para o cabra ligar para fazer o pix da senha? Sabe? O seu, meu irmão, dá para mim, não sei. E aí, patroa, tá gostando da brincadeira? Hã? Tá gostando da brincadeira? É por demais. Tá bom, né? Olha aí, as criatadas. Rocha, roqueiro. Oi. Tô alocado daqui aí, meus amigos. Oi. Oi. Logradouro. 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 Arrocha, mamãe. Show. Fura aqui, ó. Zou, véi. Bora, véi. Arrocha, véi. O tuque, fura. Rocha, vá, véi. Vamos lá. O final aí, regula. O final. É aqui que 20 de irmãos que se apresentam no Goi da Vida aqui com o André que vem agora em cartão 77. A torre de Alcarcela partiu, deixou o goi passar do carro. Alô, Jorginho. A típica André que vai dançando, vai o pincel do IPGC. E aí? Oh, my God. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Calma. Olha aí. Tem que ter cuidado, negado. Pelo amor de Deus. Oh, meu Deus. Olha aí. Sai de cima, negado. Sai de cima, sai de cima. Eita, meus amigos. Tá acabando aqui a brincadeira. Tô aqui com o Júnior e com o Degra. Oh, patrão. Tão pegada aqui na pé queim de boi. No sertão aqui, central aqui, malvendo o Chulapa. Fazendo a festa. Aqui é nóis. É isso aí. Tamo aqui, ó. Vereador de Palmaça. Júnior Bodega, menino. Ó. Alô, meu amigo Leonardo. Vamos ajudar aqui o vereador aqui nas péras de boi. Meu futuro prefeito de Palmaça. Meu vice, meu vice-prefeito. Futuro vice-prefeito de Palmaça, Júnior Holanda. Tamo aqui na péra de boi. Tamo aí pra ragueirama. Que a ragueirama tem peso. É isso aí. Ô, papai. Bora, meu amigo. A V Transportes, lá de Silpé. Tamo junto e misturado. Tamo junto e misturado, hein, menino? Arrocha, não. Bom, muito agradecido aos vaqueiros que vieram, os que entraram na premiação. Tudo de bom. Se Deus quiser, não é farmá-ruta na frente aí. Agradeço a todo mundo que veio. Tamo junto. E a premiação do primeiro lugar. A premiação do primeiro lugar é uma cinquentinha. E a dos outros, tudo em premiação com troféus, em dinheiro. Ó. E também deu pra dar alguma motina aí. Tu não faz um negócio com muita. Pois tamo junto. Agora vamos fazer a filmagem aqui da entrega aqui. Na hora. Se quiser dizer mais alguma coisa. Não, tá bom demais. Show. Pois é, só tenho a agradecer a Deus, agradecer a toda a vaqueirama que participou, meu amigo Nael, que veio hoje comigo aqui. Tamo junto. Tamo junto. Meus amigos de São Gonçalo da Maranhão, de toda a região, São Luís, Paraná, todas as localidades vizinhas. Tamo junto. É um cadeiro de verdade. Isso aí. Tamo junto. Cuida. Tamo junto, misturado. Deixa o like aí. E bora pra as entregas do troféu, das premiações aí, da cinquentinha 2009, com troféu. O resto é de tudo, é dinheiro. Muito o que foi. Brilhão. É, é, é. É. Bota a cinquentinha pro ponto e bate a foto. Oh my God. Primeiro prêmio, primeiro prêmio. Pronto, pronto. Primeiro prêmio é do Zon. Eita, essa aqui merece, merece filmar, merece filmar, essa aqui, ó. Segura os cafés. Bastou o Boró Valdão no rio e pronto, os ovos que lá no caia, viu, pauta? Não vai amarrar aquilo não, deixa que eu estou labia. Vai, agora eu vou tirar aqui a foto aqui. Eita, papai, ó, cinquentinha 2009, ó. Eita, primeiro prêmio, primeiro prêmio. A nota fiscal, ó. Tem nota fiscal e tem tudo, né, meu filho? Não, velho. Carro de SUS tem tudo. O nome de papel, meu Deus, eu vou acumular essa nota, pelo amor de Deus. Meu filho, diz aí o nome do vaqueiro, o nome da equipe aí, ó, só. Vaqueiro, vaqueiro Gabriel. Gabriel? Rapaz, cinquentinha 2009, papai. De qual é a localidade, meu filho? Qual é a tua localidade? Vai, vai, vai. Sai, sai montado, sai montado, vai, vai. Cuida. Eita. É isso aí, ó, aí, ó, aí, ó. É isso aí, ó. É isso aí, ó. É isso aí, ó. É isso aí, ó, aí, ó. Correr pro bolicheiro, é tudo masticado O desertão brasileiro e a coisa melhor do mundo No Nordeste é ser vacio Tem um navado ligeiro pra correr por na madeira O açaí, brecha de pau, é virando uma tiqueira Cabel de cor e ribão, guarda feito e bebeiro Uma cela de primeiras, efeito bem arriada Sapato de couro cru e uma espora amolada São relíquias de um vagueiro que ele não traga por nada Se eu vou pra vaquejada, eu tenho o som de paridão Toca o poeta do vale que chega e estremece o chão Com a morena vagueira, vou pra o meio do poeirão Com a morena vagueira, vou pra o meio do poeirão Alô, minha parceria, meu povo nordestino O PT Sani Amé, lá em São Paulo, na Terra da Garoa O PT Sani Amé, lá em São Paulo, na Terra da Garoa Eita, vai aí, essa aqui foi boa, foi de volta, viu? Ai, ai, caiu, 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 caiu Eita, tolou, tolou Pode ajudar ele, boa ajuda aí Minhas campinas, que pra mim é um tesouro Tem uma coisa que é maior do que outra Eita, vai aí, caiu, 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 caiu E aí